Pergunta, você disse deslealdade de Eros? Sim, o que significa a capacidade de sair de uma relação. Isso leva a um outro problema, quer dizer que o puer a eternos, no sentido negativo da palavra, muitas vezes, tende a ser dependente, fraco e a fazer o papel de bonzinho em seus relacionamentos. Sendo incapaz de ter rápidas reações de defesa quando necessário. Por exemplo, ele absorve demais a ânima das mulheres que o circundam. Se alguma faz uma cena acusando-o das piores coisas, ele aceita as acusações e não diz nada, até que de repente se cansa e simplesmente abandona essa mulher da maneira mais fria e cruel possível. Já vi alguns que tiraram tudo de suas mulheres e as trocaram por outras sem qualquer explicação. Não há nenhuma espécie de transição. O menino bonzinho, o homem que aceita tudo, de repente é substituído pela sombra do bandido que nada tem de humano. O mesmo acontece na análise. Eles concordam com tudo, não mostram resistência, nem discutem com o analista. De repente, sem qualquer motivo aparente, eles dizem que estão mudando de analista ou parando a análise. E você cai das nuvens se não conseguiu prever isto. Não há agradecimentos nem nada. Está simplesmente terminado. No princípio havia calor, dependência e falta de agressividade masculina. E, depois disso, tudo se passou de forma negativa, desumana e distante. Isso é típico do Puer a Eternos. Muito mais força seria necessária para elaborar o problema pacientemente, em vez de simplesmente desistir, abandonando assim a análise. Continuando com nossa história, chegamos à parte que Senha Kisuperi tem uma longa conversa com o príncipe e fica sabendo que ele vem do espaço, do asteroide B612, e que quer a ovelha para comer os baobás do planeta. Ainda não descobri o que o número do asteroide B612 está associado. Pode-se imaginar, pela maneira que Senha Kisuperiho descreve, que ele está brincando com seu conhecimento astronômico e matemático e quer expressar a ideia de uma pequena estrela XY. Se nisso há um significado simbólico, eu não sei qual ele possa ser. Quer dizer, não consegui formar uma noção precisa. O grande perigo são os brotos de Baobá, que se tornam enormes árvores, cujas raízes, se fossem deixadas crescer, rachariam o planeta no meio. É por esse motivo que o pequeno príncipe fica ocupado todo o tempo arrancando as plantas antes que cresçam demais. Essa é sua preocupação constante e sua intenção é levar uma ovelha da terra para comer os brotos e livrá-lo da luta constante contra os baobás. Em alemão, são chamados de Affenbrotraum, árvore pão de macaco. São grandes árvores nativas da África. Senha Kisuperi diz que seriam necessários muitos elefantes para comer tais árvores. O pequeno príncipe diz que, nesse caso, seria preciso pôr um em cima do outro. De outro modo, não haveria espaço. E, desses comentários, Senha Kisuperi imagina a situação. Ele faz um desenho para ilustrar sua ideia de como ficariam os elefantes. Ele desenhou três elefantes de um lado, dois do outro, todos de pé em cima do outro. Mas, os dois elefantes que desenha do outro lado são desenhados de costas, de maneira a mostrar que a quarta função está voltada para a outra direção. Mas, os dois elefantes que desenha do outro, todos de pé em cima do outro, todos de pé em cima do outro, todos de pé em cima do outro. Mas, os dois elefantes que desenha do outro, todos de pé em cima do outro, todos de pé em cima do outro, todos de pé em cima do outro. Mas, os dois elefantes que desenha do outro, todos de pé em cima do outro, todos de pé em cima do outro.